O que é a sociedade? Por que sócios brigam? O conflito de sócios? Vale a pena dizer o que é uma sociedade. Sociedade é a junção de esforços de duas ou mais pessoas para um fim comum. Sociedade, dentro do nosso sistema negocial e empresarial, é a junção de esforços de duas ou mais pessoas contribuindo com bens ou serviços para um único objetivo, ganhar dinheiro. Não se tem outro objetivo. Pessoas se juntam para ganhar dinheiro. E há uma contribuição. Há uma contribuição em dinheiro, há uma contribuição em bens, e disso acaba por gerar conflitos. Conflito, aliás, é inerente à atividade negocial, é inerente às relações humanas, é inerente ao exercício da atividade econômica. Exercício da atividade econômica, que justamente esses bens e serviços que a sociedade vai desenvolver, está em volta. Tecnicamente, o artigo 981 do Código Civil define o que é sociedade. E define dizendo que duas ou mais pessoas se organizam para a partilha de resultados entre si. E por que a partilha de resultados? Porque quando essas duas ou mais pessoas se juntam para ganhar dinheiro, elas buscam o lucro. Mas quem disse que elas vão ter lucro? Elas correm riscos. E esses riscos geram a partilha de resultados. Os resultados podem ser positivos ou negativos. Isso chama-se risco. tem um princípio jurídico. O princípio da inerência do risco negocial. Daqui a pouco a gente vai falar dos princípios, aliás. Essa é a pedra fundamental da atividade empresarial nas sociedades empresariais, nas sociedades negociais, na atividade empresarial como um todo. nas relações que geram o conflito, eu tenho que analisar as causas que levam ao conflito e as consequências. O que pode gerar uma causa e uma consequência do conflito que é o tema da explanação de hoje, que é a exclusão de sócios? A maioria dos eventos que eu trabalho no meu escritório que tratam de exclusão de sócios, aliás, deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu trabalho 90% do meu dia a dia advocatício com exclusão de sócios. Eu gosto de excluir sócios. É bom. Quando eu não trabalho pela exclusão de sócios, eu trabalho para defender o sócio excluído. E o problema do sócio que briga contra o sócio é sempre pelo mesmo motivo. Dinheiro, 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 ou um saiu com a mulher do outro. Quando são sócias, tem uma justa causa, que, aliás, o código pede que haja uma justa causa. Uma chama a outra de gorda. Porque não dá para definir justa causa no direito societário. Quer dizer, como que eu defino as causas e as consequências dos conflitos? eu preciso me pautar por princípios na exclusão judicial ou extrajudicial. Que princípios são esses? O primeiro deles, o princípio da função social da empresa. O princípio da preservação da empresa. o direito de associação e o direito de dissociação. E o valor justo daquele que se retira da sociedade. Vamos falar um pouquinho de cada um deles. Função social da empresa. Toda empresa tem uma função social. Aliás, esse é um princípio. Todo mundo aqui, em algum momento, já escreveu ou já leu acerca da função social da empresa. Muitos já leram e escreveram acerca da função social da empresa no direito do trabalho. Mas nunca se ativeram a função social da empresa para o direito comercial. E a função social da empresa é aquela necessidade que a empresa tem de se manter, de manter a continuidade de suas atividades para os seus funcionários, para o pagamento de impostos, para o pagamento de seus fornecedores, para a continuidade da atividade para o próprio desenvolvimento da nação. Quer dizer, a função social da empresa, como princípio, é fundamental para a própria continuidade da empresa, da atividade negocial. Volto para o princípio que, seja a constituição de uma sociedade, duas ou mais pessoas se juntando para ter lucro, gerar riquezas, dividirem resultados. Preservação da empresa. Eu tenho o fim social da empresa. E, ao mesmo tempo, eu busco preservar essa empresa. Porque, se a empresa entra em crise, ela quebra. Eu preciso resgatar a empresa da crise. Eu perguntei, numa das fases do direito comercial, você entra na fase da empresa em crise. e eu explicava para os meus alunos que a empresa em crise precisa ser resgatada da crise. E eu, por analogia, perguntava para o aluno, por exemplo, o ser humano, quando ele entra em crise, o que ele faz? E a resposta que eu queria obter era a seguinte, vou ao médico, vou ao psicólogo, e perguntei para o determinado aluno, você, cidadão, o que você faz quando está em crise? Crise amorosa, crise psicológica? O aluno me respondeu, eu bebo. Não é essa a resposta que eu quero. A empresa em crise não adianta beber. Ela precisa ser retirada da crise, ela precisa ser preservada, ela precisa ser mantida, ela precisa ser levada e elevada a um patamar de estabilidade. Então existe um princípio jurídico de manutenção de preservação da empresa. Princípio da associação, da livre associação. E esse princípio é muito interessante. Vejam, eu vou falar sobre exclusão de sócios, mas para eu entrar na exclusão de sócios eu tenho que falar sobre isso. Para falar de exclusão de sócios eu tenho que falar do princípio da livre associação. E é interessantíssimo nós falarmos do princípio da livre associação se nós pensarmos o seguinte, até os anos 2000, quando se falava em princípio da livre associação, você só conseguiria se ater ao direito se ater ao direito de se associar aos sindicatos. Até porque era um objetivo que o Brasil buscou incessantemente em 1988 com a nossa Constituição. Nos anos 70, nós buscávamos, a partir do AI-5 que se deu em 68, no dia 13 de dezembro de 68, a recuperação dos nossos valores, dos nossos mais instigantes direitos e garantias fundamentais. O artigo 5º, inciso 20 da Constituição dava o direito de livre associação. E os movimentos sindicais que efervesceram nos anos 70 davam a possibilidade, que isso se consumou em 88 na Carta Magna, de você livre e se associar a um sindicato. Mas o direito comercial, ele não importou. nos anos 70, nos anos 70 nós queríamos liberdade, nós queríamos escolher o presidente da República, o que se consumou em 90, 89 mais precisamente. Mas nos anos 2000, depois do plano real, quando nós conseguimos uma estabilidade econômica, alguém se apercebeu que esse direito da livre associação poderia ser aplicado também nas sociedades. Então, o artigo 5º da Constituição, inciso 20, pode ser aplicado para que eu possa me associar à colega. E, da mesma forma, a colega pode se desassociar de mim, como bem queira. Então, esses princípios, a preservação da empresa, o princípio da função social da empresa, o princípio de que eu posso escolher o meu sócio, mas eu posso sair da sociedade. E essa sociedade, ela tem que ser mantida, porque tem um bem maior, que é o desenvolvimento da nação a ser preservado, eu tenho que levar em consideração antes de falar acerca de conflito de sócios, antes de falar de exclusão de sócios. Aliás, eu tenho que fazer um parênteses aqui e rever com os senhores o seguinte, o direito comercial passa por uma transformação fulminante. Um exemplo típico é isso que eu vejo hoje. Uma tarde de quarta-feira, fria, e nós temos uma plateia enorme. Há dois, três anos atrás, um tema de direito comercial talvez não interessasse tanto. E sabe por que isso? Porque o direito comercial passa a ser resgatado. E passa a ser resgatado pelos mecanismos, pelos novos preceitos que o direito comercial vem a recoser. São princípios que estão sendo resgatados. Vou dar alguns exemplos para vocês. O direito comercial na PUC recentemente teve uma procura muito maior no programa de mestrado do que anteriormente o programa tinha em relação ao direito civil. Teve muito mais procura em direito comercial em relação ao direito civil. Nós temos hoje um projeto de lei de um novo código comercial que substitui o antigo código de 1850 e a parte de direito de empresa que está disposta no código civil de 2002, mas é um projeto dos anos 60. Foi baseado no modelo de 1942. E esse novo modelo apresentado nesse projeto é um modelo principiológico onde todos esses princípios e mais outros são tratados como base, como alicerce. Aliás, antes de dar continuidade no nosso tema um ponto importante. Lei muda. Lei tem de mudar. O direito é dinâmico na sua essência e tem de ser. Todos nós aprendemos nos bancos da faculdade que o direito é dinâmico. e para se moldar ao momento histórico político e econômico ele tem que ser alterado. O indivíduo que aprende direito apenas conhecendo a lei ele não sabe direito. Para conhecer direito ele tem de conhecer princípios. o projeto do novo código comercial ele se lastreia em princípios. E o que são princípios? Princípios são normas de conduta. O que são leis? Normas de conduta. Ora, Armando, você está nos enganando, então uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa? Que é a mesma coisa? Não. Leis mudam. e devem mudar, porque o mundo muda, e rápido, principalmente atualmente com essa velocidade exponencial que nós estamos tendo essas alterações fulminantes. Só que os princípios eles são mais duradouros. Eles permanecem por um lapso temporal muito mais duradouro. E, portanto, eles preenchem as lacunas que a lei não tem condições de amparar. O princípio fica e a lei se altera. Um código baseado em princípios e conhecer determinada matéria ou instituto jurídico por princípios, você realmente entende de direito. Porque quem conhece direito só pela regra está está fadado a não conhecer direito. Eu falo para os meus alunos, tanto do Mackenzie quanto da PUC, que se ele aprende direito nesse momento histórico, ele está fadado a ter que aprender novamente processo civil, processo penal, direito comercial, direito penal, e muita coisa de direito civil, porque são diplomas legais que devem ser alterados em breve. Agora, se o sujeito se amparou em princípios, em fundamentos, esse sim vai saber direito. Voltando para o nosso tema, o que eu estou trazendo são princípios que regem os conflitos societários. E que princípios são esses? O princípio da função social da empresa, da preservação da empresa, do direito de associação, e, por último, o valor justo que deve ser pago ao sócio que sai da sociedade. Uma verdade absoluta. Direito se aprende de duas maneiras. Na leitura, no estudo, e barriga no balcão. O sujeito que não sabe estudar não vai saber direito. E o sujeito que não tiver uma barriga calejada no balcão não sabe direito. O sujeito que também só sabe pela barriga no balcão é um despachante. E o sujeito que só sabe pelo estudo é um teórico. Se não tiver uma complementação, você não é um bom operador do direito. E algo que eu aprendi na minha vida, o sujeito que sai de uma sociedade, ou porque foi excluído, ou porque ele se retirou pela própria vontade, ou porque fez um acordo, ou porque ele é herdeiro de um sócio falecido, enfim, porque ele saiu. Ele sempre vai ficar insatisfeito com o dinheiro ou com os bens que ele permaneceu. e o sócio que paga sempre acha que pagou mais do que devia. A verdade absoluta, qual o valor justo para ser pago ao sócio que se retira? É outro princípio que deve ser tratado na exclusão dos sócios, no conflito societário. Então eu vejo quatro princípios a serem tratados nesse tema. Enfim, eu tenho a extinção da relação contratual. É um contrato. Eu estou falando das sociedades contratuais, eu não estou falando das sociedades estatutárias, eu não estou falando de uma sociedade anônima, eu estou falando via de regra de uma sociedade limitada. Eu não venho aqui falar da sociedade em nome coletivo nem da sociedade em comandita simples. Aliás, são duas mentiras, porque não existe na realidade. Eu, por 20 anos, lido com direito societário. Na verdade, 25 anos, desde que eu entrei na faculdade, eu lido com direito societário. Se perguntarem para mim, Armando, você que há 20 anos, pelo menos, 25 desde que entrou na faculdade, 20 anos que está ligado na junta comercial, quantas sociedades em nome coletivo você viu? Nenhuma. Quantas sociedades em comandita simples você já viu? uma. É mentira, não tinha que ter no nosso diploma legal. E eu tenho que ensinar isso para os meus alunos. É a maior falácia que eu faço nas minhas aulas é ensinar sociedade em nome coletivo, sociedade em comandita simples. Diferente de sociedade em comum, sociedade em conta de participação. Mas o que existe, de verdade, são as sociedades limitadas. O que eu tenho que falar hoje é exclusão de sócios das sociedades limitadas. Exclusão de sócio na sociedade judicial e, principalmente, extrajudicial, que eu adoro. E aí você vê sangue mesmo. Até porque não tem juiz. Quando tem juiz, atrapalha. Eles não entendem nada disso. Teoria da extinção da relação contratual. Bem, você tem que analisar que as consequências da extinção da relação contratual podem se dar de algumas maneiras. Quais sejam. O Código Civil, ele chama de resolução da sociedade em relação a um sócio. é um nome que não é muito próprio para a relação. Resolução da sociedade em relação a um sócio. A sociedade se resolve em relação a um sócio. E é por morte. É porque o sócio resolveu retirar-se da sociedade. É porque o sócio foi expulso da sociedade. e aí você tem a resolução em relação a esse sócio. E para todas essas situações, o Código te dá uma única forma para se calcular os haveres desse sócio que sai da sociedade. é a aplicação do artigo 1031 do Código Civil. A pergunta que fica é é uma forma justa de se avaliar o quanto que esse sócio tem a receber pela sua saída da sociedade? Eu acho que o primeiro ponto que se coloca é isso. É justo o valor que ele tem a receber pela sua saída da sociedade? É o primeiro ponto que se coloca. Vamos tratar a exclusão de sócios do ponto de vista judicial. Eu faço menção aqui que ela pode ser judicial ou extrajudicial. Quando eu chamo a atenção do ponto de vista extrajudicial, eu tenho uma normativa própria. Eu tenho uma normativa própria no artigo 1085. Vou deixar de lado, eu vou tratar ao fim. Ela é muito interessante, ela tem particularidades muito interessantes, singulares, e que vale aqui nós fazermos um detalhamento em especial. Mas vamos falar da exclusão judicial que muitas vezes pode ser planejada sob a maneira de uma dissolução, sob a maneira de uma dissolução parcial ou total também. Uma exclusão judicial ou uma dissolução de sociedade, uma dissolução parcial ou uma dissolução total. qual a diferença fundamental que nós começamos a falar sobre isso? Primeiro, quando eu tenho uma dissolução de sociedade, a primeira questão que me aparece é o polo ativo e polo passivo que eu devo formar no ajuizamento dessa ação. Quem eu coloco no polo passivo da demanda, numa ação de dissolução de sociedade? Não existe regra no Código Civil. Não existe regra no Código de Processo Civil. Aliás, sobre dissolução de sociedade, eu tenho alguma coisa acerca disso nos ordenamentos de procedimentos especiais. A primeira questão que se coloca é quem ficará no polo passivo da dissolução de sociedade, seja ela parcial ou total. E é uma construção jurisprudencial que normatiza, portanto, que dá guarida a possibilidade que a sociedade obrigatoriamente fique no polo passivo da demanda. Porque é ela que vai arcar com o pagamento dos haveres do sócio que sai da sociedade. Principalmente se tratando de dissolução parcial. Essa é uma questão extremamente importante. Já existe julgados, já existe súmula do STJ quanto a isso. Já quando eu trato da exclusão judicial, a questão importante é que a própria sociedade venha no polo ativo com um detalhe importante. Eu preciso ter a prévia deliberação societária no sentido de que a sociedade promoverá aquela determinada ação. Então, os sócios deverão ter em tese maioria para deliberarem quanto à exclusão judicial do sócio minoritário. E a pergunta que fica é o sócio minoritário pode pleitear a exclusão do sócio majoritário? Ao meu ver, não. O sócio minoritário deverá obrigatoriamente propor uma ação de dissolução de sociedade. apenas o sócio majoritário pode propor a ação de exclusão de sócios. E a resposta vem justamente no sentido de que para promover a ação de exclusão de sócios deve ser a sociedade no polo ativo e ter uma deliberação majoritária e, portanto, ter um quórum superior ao necessário do segundo artigo 1071 e 1076 verificando-se as hipóteses possíveis deliberatórias. Outro item que merece um destaque importantíssimo em se tratando de exclusão de sócios conflito de sócios. Não dá para se falar em conflito de sócios sem se conhecer as questões deliberatórias das sociedades limitadas. Primeiro ponto. para se trabalhar com direito societário em sociedades limitadas empresárias eu preciso trabalhar com dois códigos. Um aberto no artigo 1071 e outro aberto no 1076. A regra geral é modificação do contrato social eu preciso ter de 75%. Algumas deliberações eu preciso ter 66%. para outras deliberações eu preciso ter mais da metade do capital social. As demais a maioria dos participantes salvo se o código se o contrato social não dispuser diferentemente. O problema é 99% dos contratos sociais não são feitos por advogados com todo respeito aos contabilistas que eu tenho muito respeito aos contabilistas mas quem faz contrato social na prática são contabilistas e nem sempre há previsão adequada na questão deliberatória. Outro ponto o código é extremamente deficitário no ponto que trata das deliberações. O que é mais importante numa sociedade criar uma filial ou excluir um sócio? Eu digo porque essa pergunta para excluir um sócio eu preciso de 51% das cotas para abrir uma filial eu preciso ter 75% do capital social. Quer dizer há uma situação completamente desconexa do ponto de vista deliberatório. A partir de 2002 com o código civil em vigor as sociedades limitadas passaram a ficar extremamente engessadas. Mas vamos imaginar ainda do ponto de vista judicial que você tenha o formato seja numa dissolução parcial ou total ou ainda numa exclusão judicial o ajuizamento de acordo com a regra. Você tem uma citação, você tem a formação da relação processual, você tem até o saneamento da ação, você chega na apuração dos haveres, chegou o momento de pagar o sócio excluído. Vamos imaginar que você detectou que aquele sócio que vai ser excluído vai ser excluído porque ele cometeu um desvio de finalidade, ele agiu com uma alversação dentro das atividades negociais, ele foi pego competindo com a empresa, ele foi pego roubando, ele é um larápio, sem vergonha, ele vai ser expulso, mas é justo que ele saia com o montante que lhe é de direito. E eu pergunto aos senhores qual é a parte que realmente lhe pertence. Vamos imaginar que é uma sociedade que tem um capital social de 100 mil reais, mas tem patrimônio líquido de 5 milhões de reais, mas tem um valor de mercado, porque tem um grupo americano que quer adquirir essa empresa, de 100 milhões de reais. E a participação desse sócio que será excluído é de 10%. Eu pergunto aos senhores, a parte que deve ser paga a esse sócio excluído é 10% do valor nominal, é 10% do valor líquido ou 10% do valor de mercado. Vamos imaginar outra hipótese, não mais da ação do larápio, vamos imaginar do sócio que morre. Era um bom sócio, era um homem de bem, era um sócio trabalhador, era um pai de família, só que ele tinha 10% da sociedade, a mesma sociedade. E, no caso, essa sociedade, ela não contemplava que os herdeiros permanecessem na sociedade. A regra era, segundo o próprio contrato social, em caso de morte de sócio, se liquida suas cotas. Os seus herdeiros terão direito a 10% do capital nominal, 10% do valor líquido ou 10% do valor de mercado. Vamos imaginar uma outra hipótese. O sócio quer se retirar daquele direito, segundo o artigo 5º da Constituição Federal, inciso 20, é um direito constitucional, direito de não querer mais ser sócio. Eu não quero mais ser sócio. É um direito que a Constituição me deu. Depois de tantos anos, eu consegui esse direito. Eu quero sair da sociedade. Quanto que eu tenho a receber? Eu vou entrar na justiça para receber? Eu tenho 10% do valor nominal, eu tenho 10% do valor líquido, ou tenho 10% do valor de mercado? eu volto para a pergunta, qual o princípio do valor justo a ser aplicado? Pois é, meus caros, o Código Civil não dá uma boa resposta. Porque o Código Civil diz, a aplicação do valor será do patrimônio líquido, que será apurado segundo o balanço de determinação, especificamente levantado no momento da resolução, que refletirá o patrimônio líquido. É uma fotografia da empresa naquele momento, que não reflete o valor de mercado, que não é o valor nominal, mas que é muito inferior ao que a empresa recebe em uma eventual venda. e depois a seguinte questão, o sócio que se retira, que é bem verdade, não correrá mais riscos, ele não correrá mais riscos, ele receberá o dinheiro e vai embora. Ele fica ainda dois anos vinculado, segundo o artigo 1003, parágrafo único, quanto às responsabilidades pretéritas, mas ele não correrá mais riscos. Mas a empresa, ela continuará a faturar. E, portanto, esse sócio que remanesce, ele continuará tendo uma empresa lucrativa, mas ele também terá o risco dessa empresa quebrar. Eu pergunto aos senhores, qual é o valor justo? É bem verdade, o contrato social poderia prever uma forma de cálculo específica e justa. Sabe qual é o problema? De novo, 90% dos contratos sociais são feitos por contadores que não se atêm a essa questão, porque não tem esse problema no judiciário. E quem tem que fazer contrato social são os operadores do direito, que não se atêm a essa questão. É uma das questões mais dificultosas do direito comercial, apuração de haveres. Se vocês fizerem uma pesquisa jurisprudencial pelo Brasil inteiro, vocês vão verificar o quão lotérico que é cada decisão em cada unidade federativa do Brasil, diferente que nossos tribunais decidem apuração de haveres quanto ao sócio que se retira por morte, por expulsão ou por livre e espontânea vontade de uma sociedade. É incrível a loteria que é a saída do sócio, a resolução da sociedade em relação ao sócio. Mas ainda fica faltando eu tratar um pouquinho da exclusão extrajudicial dos sócios. Como que funciona a exclusão extrajudicial dos sócios? Eu vou falar da exclusão extrajudicial dos sócios contando algo que me aconteceu outro dia. Eu tinha preparado uma exclusão extrajudicial, uma bela de uma exclusão extrajudicial. Exclusão extrajudicial é bem interessante. Eu vou contar para vocês que na década de 90 eu me intitulava um especialista em exclusão extrajudicial. Na década de 90. E era muito legal fazer exclusão extrajudicial porque era assim, o contrato social não podia ter uma cláusula que vedasse decisões majoritárias, entre elas a exclusão extrajudicial. então você pegava aqueles contratos sociais, a gente chamava contrato social de padaria, porque o pessoal comprava em papelaria e eram todos iguais. E como a maioria eram feitos por despachantes, contadores, não tinha cláusulas específicas. E não tinha cláusula que criasse obstáculo a decisões majoritárias. então o sócio majoritário brigava com o sócio minoritário e queria resolver aquela situação. Me procurava, ia no meu escritório, falava, doutor, eu quero resolver isso. Olhava, aquilo brilhava nos meus olhos. Falava, vou excluir esse sócio. Pensava nos honorários e falava, vamos procurar um contador, fazer um balanço e deixa comigo. Fechava um contrato de honorários, me dava uma semana, eu fazia exclusão extrajudicial, colocava cotas em tesouraria, eu adorava fazer isso, estava começando minha vida profissional, e depois notificava o sócio excluído para pegar os seus haveres. E os seus haveres sempre eram muito inferiores ao que era devido, e depois eles faziam um acordo, acertavam na justiça, uma apuração de haveres, e o nosso judiciário, como sempre é muito letárgico, eles acabavam fazendo um acordo. Então, apesar de ser extremamente honesta a minha conduta, porque eu sempre agi dentro da regra, me dava um peso na consciência. Dava um peso na consciência porque, apesar de legal, era moral. Eu pensava, poxa, eu faço exclusão extrajudicial de sócios, mas tem algo que não é bacana nessa estrutura. E aí veio o Código Civil, em 2002, e uma das poucas coisas que o Código mudou para bem foi a necessidade de que o contrato tenha uma cláusula que preveja a exclusão extrajudicial. Isso eu gostei. Eu gostei. Porque torna mais transparente a relação. Então, para você fazer uma exclusão extrajudicial, o primeiro ponto é, o contrato tem de prever uma exclusão extrajudicial. Então, a briga fica mais justa. Então, continua sendo legal a exclusão extrajudicial, só que o contrato prevê. Então, o sócio minoritário, quando ele estipula uma relação societária, ele sabe que ele pode ser excluído extrajudicialmente. E como é que funciona essa relação? O artigo 1085 diz, a maioria dos sócios, representativa da maioria do capital social, quando verificar que o sócio minoritário está colocando em risco a continuidade das atividades negociais, aí eu venho para o princípio da continuidade da empresa, da função social da empresa, poderá excluir o sócio minoritário desde que por justa causa. Parágrafo único. Será necessária as convocações próprias, segundo o Código Civil, e será dada a oportunidade de defesa, segundo o princípio do contraditório, da ampla defesa ao sócio excluído. Bem, vamos destrinchar esse artigo. Primeiro ponto que se coloca, maioria dos sócios, representativa da maioria do capital social. Quando eu tenho dois sócios, eu posso excluir o sócio minoritário? Se eu tenho uma sociedade, um sócio com 99% das cotas e outro sócio com 0,1% das cotas, eu posso excluir o sócio minoritário? Pela letra da lei, não. O código foi muito infeliz nessa redação. Por sorte, por sorte, nós estamos num momento de revitalização do direito comercial. E na última jornada de direito comercial, promovida pelo STJ, foi apresentado, aliás, eu que levei esse enunciado, para que fosse interpretado esse artigo segundo a maioria dos sócios, mesmo que se considerasse com dois sócios, sendo aquele que tivesse maior potencial econômico e, portanto, de cotas. Então, já há um enunciado do STJ possibilitando que, no caso de ocorrer um sócio com 99,9% das cotas ou 51% das cotas e o outro com 49% das cotas, não importa, você pode, com dois sócios só, promover a exclusão extrajudicial. E, portanto, cai por terra essa redação mal feita do Código Civil no artigo 1085, logo no seu início. Continuando, aí vem a questão, o Código Civil fala em justa causa, desvio de finalidade e justa causa. Ora, o que significa justa causa em direito societário? Eu sei o que é justa causa no direito do trabalho, mas entre sócios e justa causa, na relação do direito do trabalho, eu tenho uma relação hierárquica. Entre sócios, eu não tenho relação hierárquica. Eu posso ter uma relação efetivamente de potencial econômico, mas eu não tenho relação hierárquica. Eu não posso considerar que um sócio seja superior ao outro de uma relação de comando. E aí vem a questão da justa causa. Eu falei para vocês, justa causa numa briga societária, pode ser traduzida de vários modelos. Falei que entre mulheres é uma chamar a outra de gorda. O que vem a ser justa causa? Foi um dos temas que eu desenvolvi na minha tese de doutorado. Eu busquei em Norberto Bobbio o que viria a ser essa justa causa. Eu entendi naquela ocasião que a justa causa é a quebra de tolerância entre os sócios no mundo globalizado, no mundo de consonâncias da atividade negocial. Ou seja, se eu tenho uma atividade negocial onde eu tenho obrigatoriamente duas ou mais pessoas numa sociedade contribuindo com bens ou serviços para a continuidade função social da empresa, preservação da empresa e obtenção de partilha de resultados, obtenção de lucro, esse é o objetivo. Se um dos sócios agir com prepotência, e isso Bobbio escreveu no seu último livro Elogio da Serenidade, eu tenho a quebra da tolerância. Rompe-se o estado de serenidade e, portanto, tem-se o estado de prepotência. Isso é a justa causa. Lógico que o legislador não pensou em nada disso, escreveu justa causa porque não entendeu nada disso, acho que nunca leu Bobbio. mas eu tentei explicar o que era justa causa. Aliás, o legislador, quando a gente fala em legislador, eu não estou falando do Miguel Reale ou do Silvio Marcondes, que foram grandes expoentes. Eu estou falando de quem está no nosso Congresso Nacional. Eu não acredito que o Tiririca, Romário, entendam ou já tiveram a oportunidade de ler Bobbio. São legisladores. E mais, eu tenho ainda que para ocorrer uma exclusão extrajudicial de sócios, eu tenho obrigatoriamente a necessidade de realizar uma reunião ou uma assembleia. Eu sei que para uma reunião ou uma assembleia, eu tenho como distinção de uma ou de outra a quantidade de sócios. Reunião é até 10 sócios, assembleia são 10 ou mais sócios. obrigatoriamente para a realização de uma ou de outra, eu tenho que ter as convocações editalícias. Ora, jornal de grande circulação e diário oficial. Diário oficial porque todo mundo lê diário oficial. Todo mundo lê o diário oficial. Eu conheci, eu trabalhei tantos anos na junta comercial, eu conheci um sujeito que lia todos os dias o diário oficial para ver se não tinha sido desonerado. era o único que eu conheci que lia. Eu conheço um outro, um juiz que lê todos os dias para ver se saiu a promoção dele. Agora, diário oficial, é totalmente anacrônico, não se tem uma visualização do que é moderno. E jornal de grande circulação é uma beleza também, o conceito de jornal de grande circulação. Eu não vou citar os nomes dos jornais que são publicados editais de convocação que eu serei processado, mas eu nunca li nenhum desses jornais porque é mais barato. Ninguém publica no Valor Econômico, Estado de São Paulo, Folha de São Paulo, ninguém publica porque é caro. Mas a legislação fala. Aí você publica nesses dois jornais, diário oficial e jornal de grande circulação, aspas, três dias seguidos. Aí você tem que publicar três dias seguidos, oito dias da primeira inserção, três dias seguidos e instala a assembleia ou reunião. E aí o código é uma maravilha. Esse código é tão ruim, gente. Você pode ter quórum para instalar, mas você pode não ter quórum para deliberar. É uma maravilha. Na exclusão, não, é quórum específico. Mas deixe eu explicar para vocês. aí você tem a realização da reunião ou da assembleia. E aí é o momento chave, é o momento que tem emoção. Aí quando o cliente vai te procurar, vai te contratar, você pergunta para ele, você quer com emoção ou sem emoção? Se ele te contratar com emoção, você fala que também é legal mandar uma notificação extrajudicial. Porque aí a parte contrária aparece. porque apesar de ela não ler o Diário Oficial e o Jornal de Grande Circulação, ela recebe em casa a notificação, porque eles estão brigando, ela não vai, o sócio minoritário não aparece mais na sociedade. Se aparecer, aí você manda na empresa. Aí você instala a reunião, se tiver muita beligerância, você tem que chamar a segurança, chamar uma situação toda especial, chamar um tabelião para tomar pé de tudo, chamar o pessoal para filmar. É bacana. Chama a mãe para te proteger. É legal. Bem, e aí começa a reunião. E aí, você se lembra que o parágrafo único do 1085 dá a possibilidade do contraditório. O código foi superlegal. Ele deu a possibilidade do contraditório. E aí você estabelece. Você estabelece uma reunião, você coloca o presidente da mesa, instala, o direito societário é extremamente formal. É ritualístico. Ritual é uma coisa macabra, vem da idade média, macabro. Você coloca o presidente da mesa, nomeia um secretário. Aliás, se você tiver dois sócios, fica uma situação inusitada, porque o código não esclarece quem vai ser o secretário da mesa. Então, o presidente tem que ser o presidente e o secretário, ele tem que ser a mesma coisa. Porque o código não explica quem vai ser. Mas você dá um jeito, você nomeia o advogado, o secretário, passa batido. Não sei se no cartório passa batido, mas na junta tem que passar, porque ninguém sabe como resolver isso. O código também não. Ninguém se ateve a essa questão. Mas, enfim, isso passa, mas está errado. No Brasil, aliás, acaba passando tudo. E aí, você começa a trazer as considerações por que o sócio vai ser excluído. Então, você vai imaginar que aquele sujeito malandro, larápio, que foi pego roubando, competiu com a própria empresa, concorrência desleal, sem vergonha, desvio de finalidade, dormia na hora do trabalho, não comparecia às reuniões. Bem, você fala por dez minutos, leva seu advogado, ele está lá presente. E aí, bom, eu falei por dez minutos, agora, fulano, você tem dez minutos para se defender. Secretário da mesa, tome a termo o que fulano vai tratar para se defender, que vamos ver se suas ponderações serão suficientes para dissuadir quanto aos termos da exclusão de sócio. Enquanto ele fala, eu abro o meu computador e começo a jogar a paciência. pego um fone de ouvido e começo a ouvir música. Eu estou pouco interessado no que ele tem para falar. Alguém vai falar, mas e o direito do contraditório? Está aí, está falando. E a ampla defesa? Está aí, está falando. É uma falácia. Não serviu para nada. Tomou a termo. desde que totalmente atenta às questões formais, o registro de empresa ou o registro civil, deve arquivar, registrar a ata e alteração de contrato de exclusão de sócios. porque foi a decisão majoritária. Não serviu para nada. Sabe o que esse sócio pode vir a brigar? quanto aos haveres que ele tem para receber. E os haveres se são calculados segundo o valor de mercado, segundo o valor nominal ou efetivamente segundo a lei o patrimônio líquido. Salvo se o contrato social dispuser diferentemente. qual a conclusão que eu tenho para os meus colegas operadores do direito? Quando fizerem um contrato social, tenham atenção na questão da resolução da sociedade, seja por qualquer motivo. Porque vocês, principalmente, se estiverem advogando pelo sócio minoritário, estarão defendendo seus interesses numa eventual briga societária. Se estão defendendo os interesses do sócio majoritário, já poderão prever a forma de pagamento no caso de uma eventual briga societária. Uma máxima que eu aprendi nesses 20 anos de trabalho com direito societário. Sócios brigam pelos motivos mais variados, mas sempre gira na mesma situação. Dinheiro, dinheiro e dinheiro. dinheiro. Amor dinheiro e dinheiro não vôo em dinheiro. dinheiro e dinheiro. Sincero, Não